Olá amigos e clientes da MPD, sejam todos bem-vindos à obra Sou Itapicuru. E hoje eu vou mostrar para vocês o andamento da nossa obra. Referente à estrutura da obra, realizamos a concretagem do nono pavimento. Já estamos fazendo a alvenaria de vedação, que separa os ambientes. Finalizamos o primeiro e estamos em andamento com o térreo, segundo e terceiro pavimento. As instalações elétricas estão em plena implantação. Calhes e eletrodutos já foram finalizados cerca de 80% do segundo subsolo. E estamos fazendo a marcação e perfuração das caixinhas do primeiro pavimento. Da parte hidráulica, estamos com as plumadas verticais, iniciadas no térreo ao terceiro pavimento. Para o trabalho vertical da obra, tanto com a subida de materiais e trabalhadores, instalamos a cremalheira, para dar um suporte melhor e aumento da produtividade. Outro apoio importante para a obra foi a instalação da grua, com um raio de 18 metros, para melhorar o processo de recebimento e a subida de materiais na laje. Aqui na MPD, a segurança é levada a sério. Garantimos a segurança de todos os colaboradores. E para isso, usamos a rede de proteção para prevenir queda de pessoas. Também instalamos a bandeja de proteção para aparar materiais em queda livre. Contamos também com o uso do sistema SLQA, que é o sistema limitador para queda em altura, que impede a queda de objetos ou pessoas nos três últimos pavimentos em construção, que é a área de maior risco em uma obra. E fiscalizamos o uso de GPIs todo o tempo. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita. Dúvidas ou sugestões? Você pode entrar em contato com a MPD pelos nossos multicanais. Acesse o portal do cliente, onde você encontrará a porcentagem de evolução e fotos mensais da obra, além de vantagens e benefícios exclusivos para clientes MPD. Vejo vocês nos próximos vídeos.